A oração A oração é um combustível Que faz o crente ir além do impossível A oração é uma bomba Que quando o crente ora o inferno se assombra A oração é chave Que abre porta onde não existe porta Quando você ora Uma revolução no céu provoca Faça como uma criança quando quer brinquedo Chora, chora, pede, pede que não tem segredo Pai do céu se incomoda, seja insistente Quando você ora a oração é registrada E a resposta tem até data determinada Logo, logo o anjo vem e entrega o presente A oração Acerta e cheia o coração de Deus Ele não desampara o fim do céu Pode clamar que Ele vai te ouvir Pode clamar que Ele vai te ouvir Pode clamar que Ele vai te ouvir Oração é chave Oração é chave Uma revolução no céu provoca Faça como uma criança quando quer brinquedo Chora, chora, pede, pede que não tem segredo Pai do céu se incomoda, seja insistente Quando você ora a oração é registrada E a resposta tem até data determinada Logo, logo o anjo vem e entrega o presente A oração A oração Faça o trono de Deus se levantar Faça um teste e comece a clamar Que a vitória vem aí A oração Acerta e cheia o coração de Deus Ele não desampara o fim do céu Pode clamar que Ele vai te ouvir A oração A oração A oração Faz do trono de Deus se levantar Pode clamar que Ele vai te ouvir 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 Pode clamar que Ele vai te ouvir